E aí, eu sou o Fábio Corchá e estou fazendo um personagem maluco na nova produção da Disney Frozen, uma aventura congelante. Olha o trailer aí. É verão na cidade de Arendelle. Não poderia estar mais quente, não poderia estar mais ensolarado, mas isso está prestes a mudar para sempre. Arendelle, está completamente congelado. Tem que ter uma conta chanada que você está no zero no clima do filme também, não? O gelo, quem trabalha no gelo? Lady. Ai, que vergonha. Você não fez nada errado. É que nós, eu estou com vergonha. Você é lindo. Peraí, o quê? Sei como deter esse inverno. Se segura! Adoro a velocidade. Uou, 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 uou. Pezinhos para baixo. Eu acabei de encerar. Vem cá, você foi criada num celeiro? Vamos começar do começo. Eu quis tentar copiar, fazer igual, quis fazer uma coisa do meu jeito. Olá, pessoal. Eu sou o Olaf. E eu gosto de abraços quentinhos. Eu achei estranho. Eu não quero isso. Vamos trazer o verão de volta. Gosto de calor, muito calor. Lobos. Vocês estão bem? Eu tenho crânio duro. Eu não tenho crânio. Só um detalhe, é só o personagem, né? Pode seguir. Você está derretendo. Para algumas pessoas, vale a pena. Só não precisava achar agora. Eu não sinto minhas pernas. Eu não sinto minhas pernas! Essas são as minhas pernas. Pega meu bombonzinho, por favor. Assim está bem melhor. Agora eu também estou me sentindo completo. Então você não pode perder, a partir do dia 3 de janeiro, nos cinemas do Brasil todo, Frozen. Uma aventura congelante. Quero ver todo mundo lá. Continua! Só ver isso, parece que eu sou maluco, né? Mas tem que ver com o desenho, para você entender que eu não sou completamente louco. Tchau! Tchau!